A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui e mais um Em Chamas para as Nações. Antes de começar esse vídeo, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like, diga de que cidade você está falando, dá um print, coloca no seu story, nos marca aí para a gente estar comentando. Temos também a nossa página no Facebook, Em Chamas para as Nações. Temos também a nossa página no Instagram, nos siga no Instagram lá, no Facebook. Estamos sempre postando coisas novas lá, que você possa fazer parte dessa família do Em Chamas. Eu queria fazer uma pergunta para você, quanto vale a sua adoração? No vídeo de hoje eu queria ler Mateus capítulo 4 e o versículo 9 que diz assim, Quando Jesus é levado pelo Espírito Santo para ser tentado, uma das propostas do diabo foi essa. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Quanto vale a sua adoração? Se você é uma pessoa que adora a Deus para receber coisa, que tipo de Deus você está adorando? Porque na Bíblia não mostra Deus oferecendo nada para ser adorado. Porque um Deus que me oferece algo para que eu possa adorá-lo, não é o Deus da Bíblia, não é o verdadeiro Deus. Essa foi a proposta que o diabo fez para Jesus. Tem muita gente adorando para receber coisas de Deus. Não, você não adora a Deus para receber coisas. Você adora, porque Ele já fez por você na cruz do Calvário. E nós temos essa crença religiosa. Eu vou para a igreja e adoro a Deus para Deus me dar algo. Tem até hinos que nos ensinam. Afinal de contas, alguns hinos estão doutrinando o nosso estilo de vida. A gente escuta o hino e faz do hino uma doutrina e acha que é bíblico. Não, não é bíblico. Porque Deus não tem crise de ser adorado. Se você adorar, Ele é Deus. Se você não adorar, Ele continua sendo Deus. Mas se você o adora de todo o coração, de toda a alma, De todo o seu espírito, de todo o seu entendimento, de toda a força. Não por Ele que Ele possa dar, mas pelo que Ele já deu. Porque se você adora para Ele te dar algo, e se Ele não quiser te dar? E se o que você está pedindo vai te fazer mal? Vai te destruir e Ele não te der? Então você vai parar de adorar? Então essa adoração não é para Deus. Essa adoração é para Satanás. Porque Ele fez essa proposta para Jesus. Jesus, me adora, que eu vou te dar um monte de coisa. Vou te dar tudo isso. Não vou te dar pouca. Eu vou te dar tudo isso. Jesus não cedeu a proposta do diabo. Tem muita gente adorando a Deus para receber coisas. Isso é uma proposta satânica. Cuidado. A adoração é em espírito e em verdade. Porque em espírito é na sua essência. Porque em verdade. Porque não é uma troca. É algo verdadeiro. É algo da sua essência. É algo que não pode ser mudado. Se Ele não te der mais nada, você vai adorá-lo. Se você perder tudo, você vai adorá-lo. Se você não tiver nada, você vai adorá-lo. Porque não é as coisas que Ele te dá que te faz adorar. Você adora porque você é da mesma natureza que Ele. Você nasceu de novo. E em espírito e em verdade você o adora. Igual Jó. Mesmo perdendo tudo, você levanta as mãos para o céu e diz. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Jó não adorou porque recebeu coisas. Jó adorou porque ele tinha perdido pessoas. Porque quando você perde coisas, é algo ilusório. É algo passageiro. Pessoas são eternas. Ele havia perdido pessoas. Não foi apenas coisas. E mesmo assim, ele adorou a Deus. Repense a sua adoração. Quando você voltar a levantar as suas mãos para adorar. Lembre, ainda que Ele não te dê nada. Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. O dia que você adorar, pensando em receber algo dEle. Essa adoração não é para Ele. Porque é uma adoração de barganha. É uma adoração de troca. É uma adoração de comércio. Você vai usar a sua adoração como um dinheiro. Como uma cédula. Como uma moeda. Para pegar dEle alguma coisa que você quer. Isso não é adoração. Isso é idolatria. Isso é propina. E Deus não é corrupto. E por isso que Ele quer uma adoração em espírito e em verdade. Fica com essa palavra. Se ela fez sentido para você. Compartilhe, divulgue para os seus amigos. Nas suas redes sociais. No Facebook, Instagram, Telegram. Nos seus grupos de WhatsApp. E não se esqueça. Você nasceu. Para estar em chamas para as nações. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.